Valeu, brother! Bruta do Andrade, representante autêntico do som na cidade de Guilherme. Bruta do Andrade, representante autêntico do som na cidade de Guilherme. Bruta do Andrade, representante autêntico do som na cidade de Guilherme. Bruta do Andrade, representante autêntico do som na cidade de Guilherme. Bruta do Andrade, representante autêntico do som na cidade de Guilherme. Bruta do Andrade, representante autêntico do som na cidade de Guilherme. Bruta do Andrade, representante autêntico do som na cidade de Guilherme. Bruta do Andrade, representante autêntico do som na cidade de Guilherme. Mas continuão E a igreja é impossível Mas continuão E a igreja é o céu Para o tempo final Pra mim não existe impossível Mas continuão E a igreja é impossível Vai, galera! E a igreja é impossível Pois o que está no ar E a igreja é impossível Mas continuão E a igreja é impossível Vai, galera! E a igreja é impossível E a igreja é impossível E a igreja é impossível Só per feast Uma palavra E a igreja é impossível Por que o corte inteiro E a igreja que está no ar Por que o corte inteiro Mas continuão E a igreja é impossível A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL